Olá pessoal, tudo bem? Hoje foi um dia muito especial. Eu tomei a primeira dose da vacina contra o Covid. Fui acompanhada dos meus filhos. Minha filha, como diz, foi para me dar força. Meu filho foi para fazer a filmagem. Se você não aguenta cenas fortes, não veja o restante desse vídeo. Veja aí como foi. Começando a gravar. Vacina contra o Covid. Imunização contra o vírus. Meu Deus, eu não estou preparada para isso. Meu Deus. Vamos aí. Está vendo aquele frasquinho? Olha aí. É o frasquinho. Da imunização. Eu não estou pronta para isso. Ai, como isso doeu. Isso doeu muito. Agulha grande. Agulha grande. E aí, gente, vacinada. Imunizada. Aplausos.